Bom, dando continuidade aqui, ó, tentativa de conceito desse tanquinho doido aí, eu vou retirar aqui o chip, né, o CI que vem os MOSFETs lá, e vou tentar adaptar ele usando o transistor MOSFET normal, um canal P e um canal N. Bom, vamos ver aqui o que que acontece, será que eu consigo? Eu parei um pouco de mexer nisso aqui, mas tem que tirar ele daqui, tá cheio de coisa aqui já. Essa Vita Capitão, ela tem meio gosto de mel, legal. Parece que é um composto de mel mesmo, entendeu? Tinha uma cola debaixo dele aqui, pensei que tivesse um cipador aí embaixo, não tem nada. Nossa, muita cola, nunca vi com tanta cola assim não. É bem... Bom, pelo menos não é super bom pra ficar ardendo meu bolho, né. Bom, acho que já tirou o componente daqui, não tem nada encostando. Ficou uma pontinha aqui, ó. Coberto com a fita. Ficou uma pontinha aqui, ó. Nossa, trabalhar sem as ferramentas é difícil pra caramba. Toda vez eu falo isso, né. Vocês não me ajudam a comprar as coisas aí, ó. Fazer videozinho melhor. Aqui o chip, o próprio chip ele se aqueceu, né. Aqui o chip ele se aqueceu. Aí ele foi... Detenou na placa já. Será que... Será que... Que... Tenerificou algum... É... Componente em volta aqui? Esses estouros. Essa cola aqui... Tá dificultando. Chegou até a entortar um pouco a... A PCI aqui. Deu uma... Ficou uma curvatura no meio aqui. Mas dá pra soltar. Vamos ver se danificou algum componente aqui. Se eu consigo medir. Tem os estouros em volta lá, né. Cadê aqui? Vou olhar o meu esquema aqui. O R10 é um resistor de 10K. 10K. Tá certo. O R13... Cadê o R13? 10K também. Ok. O R1. R1... 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 Cadê você? R1. 1K. Tem resina aqui. E aí... 1K. Agora, o... 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 Transistor. É... parece que tá ok. eu acho que ele acabou queimando só os MOSFETs mesmo é eu coloquei aqui, ele roda mas não sei, ele para não tá acendendo, só tá acendendo um leite só tá mais forte parece mas só acende um leite ele tá rodando só de um lado aí eu coloco a mão aqui e ele para não sei se isso é normal ele parou de acender um leite ali eu acho que é proteção dele quando ele entra assim ele tá aquecendo também tá zoado eu tô achando que esse motor aqui ele tá zoado também deixa eu medir a corrente que tá no motor vou colocar aqui medir corrente na minha fonte 12 volts 1 ampere 12 volts 1 ampere não vai vamos aumentar a corrente ah, tá zoado esse motor tá consumindo muito então é isso que fez queimar o que fez queimar o tanquinho eu nem tô fazendo força tem nada ligado ainda se eu fizer força ele para ainda então esse motor tá ferradão vamos abrir o motor pra ver vamos abrir o motor pra ver